Quem tá aí? Muito bem. Então você está trabalhando aqui. É, eu sou a nova faxineira do Ed. A dele foi embora, né? Eu lembro de você, você é noiva dele. Eu conheci você aqui, depois eu lembro que você foi lá até a boate onde eu trabalho, que você perguntou meu nome. Eu lembro, eu lembro. E você falou my name e Saul. Exatamente. Saul. Agora me dá licença que eu tenho que trabalhar. Como é que você veio parar aqui? O Ed sabia que eu tava procurando emprego e contratou. E como que ele soube que você estava procurando emprego? Porque eu disse pra ele, claro. Ah, disse? Quando e onde? Por acaso a gente se encontrou num orelhão que tem em frente ao boate onde eu trabalho. Foi assim. Por acaso. Por acaso é ótimo. Eu não sabia que vocês tinham ficado amigos. A gente não ficou amigo. Quer dizer, de um certo modo a gente até ficou amigo. O que é que você quer dizer de um certo modo? Olha, eu sei que você tem uma impressão completamente errada de mim do dia que você chegou e eu tava sentada aqui comendo pizza. Ah, eu tive. Eu só queria te dizer que eu não tenho nada com o seu noivo. Nada. O que aconteceu foi... Eu falei pra você. Não confessa pra ninguém que tá ilegal. Agora tá aí. Acaba na mão dos outros. Por uma série de motivos que não vêm ao caso, eu cheguei aqui dentro de uma caixa. Uma caixa que era uma televisão que o Art estava esperando. Eu sei. Eu estava aqui quando essa maldita caixa entrou. Ah, você tava? Foi a maneira que você usou pra entrar ilegal dentro do meu país. Você veio por onde, dançarinazinha? Pelo Texas? Eu não sou ilegal. Não? Não. Não, eu sou muito bem legalizada. Eu tenho todos os documentos, todos os papéis. Eu tô super legalizada aqui. Tô super legalizada. Ah, então peraí. Você gosta mesmo é de passear em caixas. Olha, desculpa, eu tenho que trabalhar. Não, eu vou me atrasar pro meu próximo emprego. É daqui a pouco. Acabe. A senhora deseja mais alguma coisa? Não, nada. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Por Christ's sake. Desculpa que eu não tô acostumada a ficar trabalhando com uma pessoa me olhando, sabe? Deve ser o hábito de fazer coisas que os outros não podem descobrir, não é? O que você quer dizer com isso? O lado importante, pensei alto. Olha, o Ed, ele não vai voltar agora. Ele só vai voltar de noite. Você vai ficar aqui? Eu incomodo você? Não. Não, eu só perguntei. Tá aqui. Não acredito. A minha vontade era jogar a vassoura, o balde, tudo na cabeça dela. Não só me segurei porque eu fiquei pensando no dinheiro que eu ia ganhar, no quanto esse dinheiro é importante pra minha família, pra saúde do meu pai. Agora, se a noiva dele se esmou, vai ficar complicado. Ela deve achar que eu tenho alguma coisa com ele, né? Só pode ser. Precisava ver o jeito que ela ficou me interrogando, querendo saber como é que eu fui parar lá como faxineira. Vai sobrar pra ele. Mas deve ser só o início, né? Daqui a pouco ela vai descobrir que eu só quero trabalhar, ganhar meu dinheiro. Tomara que ela sossegue. Peraí, noiva dele? Então é aquela que foi na boate perguntar seu nome? É estranho, né? Não, e pior, ela fica o tempo inteiro insinuando que eu sou ilegal. Você não abriu nada pra ela, não, né? Não, claro que não, Ju. Sei lá, eu sinto que ela pode me fazer algum mal, sabe? É, pode mesmo, viu? Toma cuidado. Você saiu e ela ficou lá? Ficou. Tadinha do Ed. Tô com pena dele. Quando ele chegar lá... Amor! Tá em casa? Esperando você. Ah, se eu soubesse, tinha vindo mais cedo. Eu tinha marcado uma reunião e acabei desmarcando. Que ótimo. Então, adivinhei. Tudo bem? Tudo. Então está? Claro. Claro que está. Por que motivo não estaria tudo ótimo? Que linda. É pra mim? Uhum. É um presente que eu trouxe pra você. Nossa. Obrigado. Você sabe que depois de meses eu estou me sentindo muito leve. É. É. Caminhei pela rua prestando atenção nas pessoas, nas coisas. Sabe? Sentindo o cheiro das árvores. Hum? É. Isso me deu a medida de como eu estava... Tenso por causa dessa história do patrocínio. Não é? Tô com vontade de rir de novo, de sair, de viver. Eu devia estar muito pesado, não estava? Deu pra aguentar. Você tem gostado da faxineira? Tem. Ela é muito educada e muito cuidadosa. Vamos tomar um vinho? Vamos tomar um vinho. Estão mesmo precisando. Eu fiquei pensando que a gente podia marcar nosso casamento já pra agosto agora. Não é? A gente tem que começar a planejar uma série de coisas, meu amor. Nossa casa. Como é que vai ser. Eu gosto de agosto. Você gosta de agosto? Adoro agosto. Agosto é incrível. Não é? Eu gosto de agosto. Eu gosto de agosto. Eu gosto de agosto. Eu gosto de agosto. Obrigado.